CAPÍTULO 2º DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS SEÇÃO 1ª DISPOSIÇÕES COMUNS Artigo 6º. As entidades de previdência complementar somente poderão instituir e operar planos de benefícios para os quais tenham autorização específica, segundo as normas aprovadas pelo órgão regulador e fiscalizador, conforme disposto nesta lei complementar. Artigo 7º. Os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos fixados pelo órgão regulador e fiscalizador, com o objetivo de assegurar transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico-financeiro e atuarial. § 1º. O órgão regulador e fiscalizador normatizará planos de benefícios nas modalidades de benefício definido, contribuição definida e contribuição variável, bem como outras formas de planos de benefícios que reflitam a evolução técnica e possibilitem flexibilidade ao regime de previdência complementar. Artigo 8º. Para efeito desta lei complementar, considera-se Inciso 1º. Participante, a pessoa física que aderir aos planos de benefícios, é Artigo 9º. As entidades de previdência complementar constituirão reservas técnicas, provisões e fundos, de conformidade com os critérios e normas fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. § 1º. Aplicação dos recursos correspondentes às reservas, às provisões e aos fundos de que trato o caput será feita conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. § 2º. É vedado o estabelecimento de aplicações compulsórias ou limites mínimos de aplicação. Artigo 10º. Deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios, das propostas de inscrição e dos certificados de participantes condições mínimas a serem fixadas pelo órgão regulador e fiscalizador. § 1º. A todo pretendente será disponibilizado e a todo participante entregue, quando de sua inscrição no plano de benefícios. § 2º. Certificado onde estarão indicados os requisitos que regulam a admissão e a manutenção da qualidade de participante, bem como os requisitos de elegibilidade e forma de cálculo dos benefícios. § 2º. Cópia do regulamento atualizado do plano de benefícios e material explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, as características do plano. § 3º. Cópia do contrato, no caso de plano coletivo de que trato o inciso 2 do artigo 26 desta Lei Complementar, é § 4º. Outros documentos que vierem a ser especificados pelo órgão regulador e fiscalizador. § 2º. Na divulgação dos planos de benefícios, não poderão ser incluídas informações diferentes das que figurem nos documentos referidos neste artigo. Artigo 11. Para assegurar compromissos assumidos junto aos participantes e assistidos de planos de benefícios, as entidades de previdência complementar poderão contratar operações de resseguro, por iniciativa própria ou por determinação do órgão regulador e fiscalizador, observados o regulamento do respectivo plano e demais disposições legais e regulamentares. Artigo 11. Parágrafo único. Fica facultada às entidades fechadas a garantia referida no caput por meio de fundo de solvência, a ser instituído na forma da lei. www.fema.org.br 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 Obrigado.